Música Existem vários procedimentos que podem ser realizados no portal do aluno da UFSM. Está aqui embaixo o link, né? Tanto a matrícula quanto o trancamento total, trancamento parcial do curso. Só que para algumas dúvidas, ajustes de matrícula, é sempre bom ir na secretaria do seu curso. Estamos aqui com o seu Paulo, que pediu para ser chamado de Paulinho, fez essa exigência de ser chamado de Paulinho, que é o secretário aqui do curso de Medicina Veterinária. Paulinho, como é que funciona o ajuste de matrícula aqui na Medicina Veterinária? Bem, na Medicina Veterinária o ajuste de matrícula é muito pouco, porque nós temos um sistema que a gente praticamente induz a matrícula, um sistema de blocos. Então fica mais fácil. E caso o aluno precise fazer algum ajuste, caso o aluno queira ter dúvidas quanto ao trancamento, é sempre bom ir na secretaria do curso, não é mesmo? A nossa recomendação é que ele sempre, na dúvida, procure a secretaria do curso, que é o local em que ele vai ter a certeza de que o problema dele vai ser resolvido. Então está certo. Muito obrigado, Paulinho. Então é isso. Se você tem alguma dúvida quanto ao seu trancamento de matrícula, ou mesmo quanto à sua matrícula, quer fazer algum ajuste, procure a secretaria do seu curso aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Matheus de Albuquerque, para a cobertura da Volta às Aulas da TV Campos. Eu sou Matheus de Albuquerque, para a cobertura da Volta às Aulas da TV Campos.